Seu bom de face foi Assim assiste Dona Maria Cobriu o rosto e beiseu de civis Pobre vizinho que morreu Um golpe de sorte carregou e expliquei Foi acertar na loteria E agora de férias dentro de um navio Deixei um recado pra você É teu meu terreno com mais de que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão É teu meu terreno com mais de que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão Um golpe de sorte carregou e expliquei Foi acertar na loteria E agora de férias dentro de um navio Deixei-te um recado pra você É teu meu terreno com mais de que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão É teu meu terreno com mais de que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Flor bela de espilce toda Muito obrigado Alegre Corrêa 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 Obrigado.